Eu não me recordo se foi o ano passado, se calhar já foi há dois anos. Bem, não interessa-me. Eu sei que já fiz um vídeo em que falei um pouco sobre releituras, o porquê. Eu penso que na altura não estava a ouvir muito o porquê de eu gostar de fazer releituras, mas o porquê de eu gostar de reler certos livros. Eu na altura falei sobre isso porque eu sei que há muita gente que acha que é uma perda de tempo regressar a livros. E no entanto, para quem durante muitos anos eu não comprava a quantidade de livros que cumpro agora. Quer dizer, nem a quantidade nem lia a quantidade de livros que leio agora. Não por não ter já uma estante, quer dizer, também não estava tão recheada como está agora, mas pronto. Mas não ter também outros livros disponíveis, que tinha as estantes dos meus pais. Mas porque eu via talvez muita televisão, via muitas séries, muitos filmes, mas mais televisão até, séries televisivas. E ler, durante essa fase, houve muitos livros que eu li, reli, voltei a ler. Alguns poderiam não ser os melhores livros do mundo, mas eram livros que me trazem algum conforto e eu gostava de regressar a eles. Porque é isso que eu sinto, no meu parte das releituras que faço, são livros que ou me deixam saudades, eu quero regressar àquele mundo, eu quero regressar àquela história e reviver aquela história. Ou são histórias que me trazem algum conforto, por exemplo, o Senhor dos Anéis. Nos últimos anos eu tenho feito pelo menos uma releitura do Senhor dos Anéis, todos os anos. Porque é uma história que, para além de eu, cada vez que releio essa história, eu encontro algo novo. Eu parece que se adiciona mais alguma coisa a todas as experiências que eu já tive com essa história. Mas, por outro lado, é também, é quase como, no caso do Senhor dos Anéis, é quase como regressar a casa. Aquela história está ali à minha espera. Quando eu quiser, posso regressar a ela, posso regressar àquele mundo, posso... Ler só as cenas que gosto mais, porque, às vezes, em alguns livros, aquilo que me apetece é reviver partes da história. Às vezes, não quero reviver tudo e, normalmente, quando faço esse tipo de leituras, às vezes, nem encontro o livro como lido. É apenas, eu vou regressar àquele momento que eu apetece me reviver naquele momento. Mas, há outros que são livros que... Já houve livros que eu quis regressar a eles porque eu estou numa fase diferente da minha vida. Eu quero ver aquele livro com outros olhos. E há outros livros que eu também já li, de clássicos, por exemplo, que eu não li muito, mas já li alguns, que eu tenho a certeza que eu vou querer regressar àqueles livros quando tiver outras experiências na minha vida, quando tiver feito outras coisas. Porque, quando tiver vivido, experienciado ou conhecido outras coisas, porque a minha visão vai ser diferente daquela que eu fiz a primeira vez. E eu acho que é bom regressar aos livros. É bom, às vezes, regressar com outros olhos. Às vezes, até aqueles livros que, se calhar, terem que gostarmos à primeira leitura. Também tenho experiências com alguns livros de... Eu não faço só leituras de fantasia, mas vou mencionar mais fantasia, porque são aqueles que eu tenho algumas experiências mais relevantes, se calhar. Por exemplo, Philip Pullman. Os livros dele são considerados livros para a infância, ou juvenis. Os mais juvenis, se calhar, do que para a infância. Eu, quando os comecei a ler, eu não... Eu gostei daquilo que li, mas, por outro lado, achei que... Eu queria a história de outra maneira. Também tinha a ver com a minha experiência como leitora, porque eu gostava, estava habituada a livros com bastante ação, que fossem livros de leitura rápida, imersiva, não necessariamente fácil de digerir, mas de serem consumidos compulsivamente. Seja isso errado ou não. E, por isso mesmo, foi um livro que me... Que, na algumas partes da leitura, me obrigava a parar, a diminuir o meu ritmo de leitura, que pode ser uma coisa boa ou não, depende daquilo que cada um está à procura da leitura, mas, na altura que eu li pela primeira vez, não era aquilo que eu queria do livro. E, portanto, eu acho que essa foi uma das razões para eu estar a demorar à vontade 15 anos ou mais para terminar de ler a trilogia do Filipe Palma. E agora consigo ver essa trilogia com outros olhos, porque consigo fazer uma leitura mais calma e que eu, se calhar, estivesse, na altura, tentado, há 15 anos atrás, forçar a leitura, a coisa não tinha ocorrido muito mais. Da mesma maneira que eu li os primeiros três livros da trilogia Terra-Mar, da Ursula K. Le Guin, gostei, mas tive o mesmo problema. Eu queria uma leitura rápida, eu queria uma coisa de consumo compulsivo, com ação e com não sei o quê, mas não é isso que o livro é. Portanto, eu gostei da experiência que li, de ir daquilo que li. Mas, a leitura que eu fiz foi o ano passado. Acho que foi o ano passado que fiz aqui no canal. Eu consegui retirar muito mais da história, eu consegui emergir muito mais... Emergir? Não. Entrar mais no livro, entrar mais na história. E a experiência foi mil vezes melhor. Não é que a primeira experiência tivesse sido má, mas uma releitura com... Já com outra bagagem, não é? Tornou o livro ainda melhor. Eu já os tinha colocado ali na secção de favoritos. Pelo menos havia um deles que era favorito, favorito, porque tinha tido uma experiência de leituras muito específica com o livro. E agora, com esta releitura toda a série, tornou-se, posso dizer, que é uma série favorita. Portanto, é uma das razões de eu gostar de reler livros. É essa. Também há livros que eu posso terminar de ler e tenho vontade de os reler. Por exemplo, eu nos últimos tempos tenho estado com vontade... Eu estava aqui a olhar para as plantes do... As plantes não, as prateleiras. Com as leituras do Stephen King e estava mesmo aqui a olhar para o The Shining. Eu li o The Shining, já não sei quando, mas já foi relativamente há pouco tempo. E o It. São das obras mais conhecidas do Stephen King. O problema, especialmente do The Shining, é que eu estava a ler o livro e só a pensar, filme, filme, filme. E agora estou à espera que esta cena aconteça. E agora estou à espera que isto aconteça. Agora estou à espera que isto aconteça. Portanto, não consegui ter uma leitura completamente isenta. E eu gostava de regressar, agora que já li mais coisas do Stephen King, agora que eu conheço mais do universo criado pelo autor e também que já me distanciei daquela primeira experiência do livro e de estar tão influenciada pelo filme, 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 filme. Gostava de ver o livro com outros olhos. E tenho vontade de pegar-me o livro. Mas como tenho tantas outras coisas do Stephen King para ler, tenho deixado esse sentimento enlombrando à espera daquele momento em que é agora que saber do resto dos livros que eu tenho para ler, é agora que eu vou reler este livro. E o It é a mesma coisa. Isso foi um bocadinho impulsionado também. Por uma altura em que começou a haver muitas publicações do segundo filme, o segundo filme, agora desta adaptação mais recente. Mas o It é uma viagem um bocadinho maior que o The Shining e continuo a achar que o The Shining vai ser algo que pode ser mais interessante. Até porque a grande vontade de reler o The Shining também aconteceu após eu terminar o Doctor Sleep. Depois há outros livros que eu gosto de regressar e que já reli milhante as vezes. Que são livros como os da Nora Roberts. Que eu sei a história, algumas das histórias eu já reli... Já perdi a conta. Mas que são histórias que... É como ver um filme romântico. Aqueles filmes que dão... Que davam agora, já nem sei porque não sei o que é que dá na televisão agora. Que davam à tarde, ou domingo, ou domingo à tarde, livros... Livros. Filmes leves. Neste caso, românticos. Mas às vezes que têm outros layers e às vezes outras informações que podem ser interessantes ou não. E eu gosto... De vez em quando eu preciso de ler um livro assim deste género. Porque quero mudar... Não quero estar só sempre a ler coisas sérias. Não quero estar sempre no mundo da fantasia. Portanto, quero regressar. E às vezes não apetece... Começar uma história nova. Apetece-me regressar a uma história que eu já conheço. Da mesma maneira como há filmes que eu gosto de ver, rever e rever. Acontece mesmo com alguns livros. Não há nenhuma razão assim mais profunda de eu gostar de fazer releituras. É... Eu gosto de regressar a certos livros porque... Às vezes tenho saudades das personagens, ou dos mundos, ou de certas cenas ou situações. Porque há livros que são livros de conforto. Como por exemplo o Senhor dos Anéis. Porque há livros em que, passando vários anos, Eu tenho uma outra perspetiva sobre a história. O que isso às vezes pode sempre implicar que eu posso já não gostar da história. Posso não gostar tanto como gostei. Mas, se eu gostei muito dela no passado, Poderá haver uma sensação de nostalgia. Ou alguma experiência que eu tive ao mesmo tempo que estava a ler o livro. O que faz com que toda a experiência seja uma experiência nostálgica. E é interessante de o fazer de vez em quando. E também há muitos livros que eu acabo de ler e eu sei, Naquele preciso momento, que são livros que eu vou querer regressar a eles um dia. Quando? Não sei. Um dia. Aliás, eu tenho no meu Goodreads, eu tenho duas secções de organizações que a pessoa pode fazer no Goodreads. Uma delas é para reler e outros, relitos. Porque houve uma altura em que o Goodreads não dava para a pessoa marcar releituras. Entretanto, eles lá atenderam os pedidos das pessoas e mudaram isso. E eu gostava de marcar esse tipo de coisas. E há ali livros que eu tenho marcados como... São livros que eu quero regressar a eles um dia. E que são livros que ou me marcaram de alguma maneira. Ou que há coisas que me podem ter impactado e eu quero daqui a uns tempos regressar a isso. Ou simplesmente são livros que eu gostei tanto de ler que eu quero regressar àquela experiência. Enquanto que há outros que se calhar não. Eu também já tenho visto algumas pessoas na comunidade dos livros. Que às vezes só mantêm livros que têm a certeza que vão reler. Eu não sigo esse... Eu lhe digo extremo. Não acho que seja necessariamente um extremo. Porque se eu gostei do livro... Eu posso ter gostado do livro e não necessariamente do querer reler. Mas há livros que a experiência foram... Foram? Foi interessante e que eu quero manter o livro. Mas que não necessariamente não quero... Enquanto tiver as coisas frescas na cabeça. Não sinto necessidade de voltar a eles. No entanto, isso pode mudar no futuro. E portanto os livros estão muito bem. Onde estão, na estante? No seu lugar. E vocês? Gostam de reler livros? Não gostam de reler livros? Digam-me tudo nos comentários. O porquê de sim ou o porquê de não. Ou simplesmente vocês gostam de seguir sempre para o próximo livro. Para o próximo livro. Para a próxima história. Que eu acho que é completamente válido. Até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.